O homem preso é chefe de uma quadrilha especializada em roubos a instituições financeiras. Investigado em dezenas de crimes e suspeito de planejar e executar pelo menos dois sequestros, a ficha criminal dele é extensa, além do Maranhão, no Ceará. A prisão de servida ocorreu na tarde de ontem, no bairro do Turô, aqui na capital maranhense, após um trabalho investigativo intenso realizado pelo Departamento de Combate a Crimes contra as questões financeiras aqui da SEIC, uma vez que ele é suspeito da participação efetiva. De um evento ocorrido na cidade de Caxias, que culminou com o sequestro do gerente de uma agência bancária. E logo em seguida, inclusive, dois comparsas desse indivíduo acabaram confrontando com a polícia militar e, diante disso, acabaram morrendo. O suspeito é investigado pela participação na explosão de duas agências bancárias em Tutóia, no interior do Maranhão, em 2019. Em junho deste ano, segundo a polícia, ele teria planejado o sequestro do gerente desta agência em Caxias. Cinco meses depois, é suspeito de outro sequestro, com características semelhantes na cidade de Codó. O homem que tem 37 anos era procurado ainda pelo assalto a uma agência bancária em Massapê, no Ceará, de onde ele era natural. Lá, ele também era investigado em pelo menos 16 procedimentos policiais. Durante a prisão dele, aqui em São Luís, ele usava documentos falsos. O suspeito de iniciais ELJ está preso no Maranhão e deve permanecer respondendo aos crimes dos dois estados. A polícia continua com as investigações para apreender o restante da quadrilha que atua aqui no estado há pelo menos um ano. O que nós percebemos, e ele mesmo falou, ele tinha o mesmo modus operandi e trabalhou, digamos, com a mesma equipe. Os dois miliantes que vieram a óbito em Codó também teriam participado da ação de Caxias, junto com ele. As nossas investigações continuam, a gente está de posse de outros celulares. E agora vou levar para o pessoal dar análise, para a gente ver se identifica outras pessoas. E agora vou levar para o pessoal dar análise, para a gente ver se identifica outras pessoas.